O Bar da Lúcia aqui em Caicó completou 25 anos agora em 2022, agora no mês de maio, né? E a turma aqui do Bar realizou toda uma ampla reforma aqui no Bar com estrutura totalmente nova, né? Então você que está nos assistindo agora, que já conhece, pede pelo delivery, né? Sempre aqui do Bar da Lúcia, vai conhecer um pouco mais de informações. Vamos conversar com o Lucas Silva, que vai passar todas as informações dessa nova, novo Bar da Lúcia, né? Com essa reforma e também sobre o jantar dos namorados que acontece neste domingo aqui no Bar da Lúcia. Vamos entrar lá no bar e conferir tudo com o Lucas Silva. No dia 12 de junho, dia dos namorados, nós vamos sair por aí. Isso mesmo, Roza Ivan, a gente agora completou 25 anos, né? O Bar da Lúcia tem 25 anos e a gente viu algumas necessidades, né? O nosso público hoje é mais família. Uma das necessidades era a acessibilidade do banheiro. Para deficiente a gente melhorou. Criamos a brinquedoteca, um espaço bem aconchegante para as crianças. Melhoramos, a questão de higiene está bem melhor, tudo é vidraça. Vamos começar também a trabalhar com self-service, marmitas. Iremos abrir de segunda a segunda. Certo, Lucas. E já abrindo neste domingo, né? Noite dos namorados, teremos evento aqui, o jantar dos namorados. Como vai ser a programação para que os casais possam passar essa data dos namorados juntos em um ambiente agradável aqui no Bar da Lúcia? Isso, isso mesmo, Roza Ivan. A gente está com o chefe aí, o chefe José Fran. A gente programou tudo para amanhã, assim, a gente fez tudo em cima da hora, mas tudo com muito carinho. E estamos organizando o jantar e começará amanhã às 19 horas com a presença do cantor Silvio Ceará. Cara, muito bacana. E mais divulgações a respeito, mais detalhes, a gente irá divulgar ainda hoje nas nossas redes sociais. Então, temos música ao vivo também no jantar dos namorados com o Silvio Ceará e um cardápio especial, né? Para esta noite dos namorados. Isso, com certeza. É a questão do cardápio, a gente está preparando, ainda hoje a gente divulga. Com valores, toda a programação a gente estará divulgando ainda hoje. Lucas, e a partir de que dia o Bá já vai estar com o Silvio Ceará, servindo diariamente para a população? A nossa inauguração vai ser quinta-feira agora, feriado, né? Dia 16, dia de Corpus Cristo. E a gente já vem completo. A gente está fazendo os dias dos namorados, ainda faltam alguns detalhes. A questão da brinquedoteca a gente ainda vai montar. Os equipamentos chegaram hoje. Mas, na quinta-feira, se Deus quiser, tudo estará pronto. Iremos servir almoço, jantar e continuamos também com os pratos que a gente já tem. São os tiragostos, lanches, toda essa parte para atrair mais ainda a família. Deixar eles mais ainda confortáveis. E o Bá tem qual contato? Quem queira saber mais sobre o jantar, até para reservar uma mesa, para pegar mais informações, com qual o número eu entro em contato? Pronto, o nosso contato é 849-9665-6835. Podem entrar em contato com a gente, que a gente faz a reserva e tira todas as dúvidas de quem precisar. No dia 12 de junho, dia dos namorados, nós vamos sair por aí, Pra namorar, pra curtir, me declarar nesse dia, como eu te quero bem, bem querer. O maior amor desse mundo, quem faz sou eu e você. É forroçando, forroçando e namorando, é namorando, é namorando e forroçando. Forroçando, forroçando e namorando, 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 namorando e forroçando.